Pessoal, BR-110 Trecho entre Paulo Afonso e Tucano Passando em Ribeira do Pombal Recalculando Aqui nós vamos abandonar a BR-110 E pegar a ruma Tucano e lá pegar a 116 Pra gente chegar em feira 5 horas da tarde Recalculando Entre a próxima à direita Depois entre a próxima à esquerda Vamos lá Vamos lá Bom dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. A gente vai pegar ela ainda. Pessoal, se não fosse um acidente, a gente deveria ficar parado, a gente teria chegado lá em feira agora, lá pelas 5, 5 e meia da tarde. A gente vai chegar lá à noite. Prepare-se para virar à esquerda para a Rodovia Ribeira do Planal, a 2.800 metros. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda para a Rodovia Ribeira do Planal. A velar do gama, a 520 metros. Vamos lá. O que é isso? Recalculando, entre na próxima à esquerda, entre na segunda à esquerda, depois entre na próxima à direita. A 50 metros, vire à esquerda, depois em a fila próxima à direita. Recalculando, faça o retorno quando possível. Pessoal, a gente volta aí. Na B116, um abraço!